Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? Os versos de hoje estão no livro de Isaías, capítulo 46, versos 3 e 4. Ouvi-me, ó casa de Jacó e todo o restante da casa de Israel. Vós, a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços, desde o ventre materno, Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Essa declaração de Deus através do profeta Isaías, nos afirma que o Deus que servimos e acreditamos não é feito de pedra, barro, metal ou madeira. Ele é um Deus vivo e ativo. Por que eu estou dizendo isso? Porque o povo havia se esquecido de Deus e estavam prestando culto a deuses fabricados por homens. Isaías cita as duas principais divindades da Babilônia, Bel, também chamado de Marduk, e Nebo, filho de Bel. Ao ver como o povo tinha se afastado dele, Deus tenta mostrar-lhes que esses deuses fabricados por homens, que eram carregados por animais, feitos de ouro, nada podiam fazer pelas pessoas. Eles eram deuses que não respondiam nem livrariam eles de suas tribulações. E para impressioná-los mais, Deus usa uma figura de linguagem muito interessante. Ele se compara a uma mãe que carrega seu filho em seus braços e diz que esse cuidado não seria por um momento, uma circunstância específica, mas seria por toda a vida e em todos os momentos e situações. Então ele diz, até a vossa velhice eu serei o mesmo e ainda até as cãs eu vos carregarei. Que promessa extraordinária que nos enche de confiança e esperança. Não há nenhum momento em nossa vida que Deus não cuide de nós. Veja que declaração linda que encontramos no livro Filhos e Filhas de Deus, página 16. Se Deus, o divino artista, dá a simples flores que perecem em um dia suas delicadas e variadas cores, com o maior cuidado terá Ele pelos que são criados à sua imagem? Se o homem ama e obedece a Deus e faz a sua parte, ele providenciará todas as suas necessidades. Homem algum pode acrescentar um côvado à sua estatura, por mais solisto que ele esteja a esse respeito. Não menos irrazoável é perturbar-se por causa do dia de amanhã e suas necessidades. Cumpram seu dever e confiem em Deus, pois Ele sabe o que lhes é necessário. Ele cuida de nós com mais solicitude do que uma mãe de um filho. Eu acredito nisso. Eu acredito num Deus que carrega todos os nossos fardos. Num Deus que é meu amigo quando eu estou em perplexidade e aflição e que me protege e guarda dos mil perigos que nem imagino. Então a minha pergunta a você hoje é, para quem você está entregando as suas perplexidades e aflições? Para algum Deus de pedra, madeira ou metal? O único que pode aliviar a sua carga é o verdadeiro Deus. Ele quer carregar você hoje em seus braços e quer dar a você a certeza de que Ele estará ao seu lado até a sua velhice. Se você quer entregar ao Senhor hoje a sua pesada mochila de ansiedades, preocupações, medo, feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus e Pai, obrigado porque os nossos fardos não são pesados em Tuas mãos. Obrigado porque as nossas preocupações, elas não são pesadas nas Tuas mãos, nos Teus braços. Obrigado porque as nossas necessidades, elas são a oportunidade que o Senhor tem para manifestar a Tua bondade, a Tua misericórdia e sobretudo o Teu poder sobre a nossa vida. Que mais uma vez esse dia possamos estar certos de que estamos nos Teus braços e de que todas as nossas necessidades, elas serão supridas para a honra e glória do Teu nome e sobretudo, Pai, para que o Senhor manifeste em nossa vida o Teu infinito amor e a Tua infinita bondade. Por isso, toma-nos em Tuas mãos mais uma vez. Oramos e o fazemos no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que bom que você esteve conosco mais um dia. Que bom que você está fielmente acompanhando os nossos minutos de esperança. Se você foi abençoado, então compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. E olha, não esqueça de incentivar os seus amigos a se inscreverem em nossas redes sociais, principalmente em nosso canal no YouTube, Igreja Unaspe EC. Divulgue o nosso canal, multiplique a esperança. Que Deus te abençoe e não se esqueça de deixar aí abaixo seus pedidos, seus agradecimentos e vamos juntos orarmos uns pelos outros. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.